Eu me incomodo um pouco, às vezes, com essa noção da MPB, principalmente, né? Noção de música, assim, perfeita, muito certa, muito, sabe? Muito direta, porque as pessoas são bem conectadas e tudo mais. Cara, bicho, tenho certeza que a Marília Mendonça não era isso, saca? Quem viu a Marília Mendonça e botou a carambada de dinheiro em cima dela? Aliás, a... É ter visto, assim, cara, que menina foda, meu irmão. Bom lembrar que a nossa... Quem ela era? A nata da nossa MPB e do nosso... Até do rock, o rock MPB, não dava a mínima pra ela. Achava aquilo um lixo cultural, nas conversas. Ah, o Brasil virou um lixo cultural, só toca... E aí, na hora que morre, aí, nossa... É, aconteceu com o Cristiano Araújo. É Cristiano? Mas é que ela, cara, tem um discurso ali super feminista, só que poderoso no uso prático daquilo ali. Sim. Porque dizer pra todas as mulheres de todos os tipos, ela mudou a narrativa do sertanejo. Porra de crer. De um jeito muito poderoso que entra... Liricamente, economicamente... Exatamente. Exatamente.